Essa é uma candidatura para transgredir, nós vamos transgredir em todas as vezes que nós pudermos as regras da ordem estabelecida, porque essa não é uma ordem estabelecida, essa é uma desordem estabelecida para submeter o povo brasileiro. Nós vamos transgredir. E a transgressão consiste fundamentalmente no seguinte, nós não temos condição de propor imediatamente a ruptura socialista, porque não estão dadas as condições objetivas e as condições subjetivas para isso. Não temos. Nós vamos ter que fazer um programa, na verdade um programa anticapitalista. O que é um programa anticapitalista? É um programa que fere a lógica do capitalismo. Então nós vamos levar o mito da democracia, que é um mito que a burguesia precisa para legitimar o seu poder, nós vamos levar a lei ao extremo. Nós vamos botar ele na ponta, nós vamos botar ele no limite. O nosso programa tem que ter um fortíssimo conteúdo de redistribuição da riqueza e da renda. O polo central nosso é a redistribuição da riqueza e da renda. Uma reforma agrária que comece colocando o seguinte, toda propriedade de mais de mil alqueires é desapropriada produtiva ou não produtiva. Não é desapropriada para melhorar a produção brasileira. é desapropriada para redistribuir renda e dar riqueza para uma pessoa que não tem. Então nós temos que fazer uma reforma urbana, e essa reforma urbana não é mais construir mais casas. Essa reforma urbana começa com a reforma agrária. Porque se vier gente para a cidade do jeito que vem, não há dúvida que não tem aceleração para construir as casas. Mas não é esse o problema, não é esse fundamental. Não é construir mais casas, não. É realmente atacar de frente à especulação imobiliária. O capital investido na construção de casas e o monopólio que ele tem dos terrenos e dos processos. A jornada de trabalho tem que ser reduzida. Nós temos que fazer e lutar pela redução da jornada de trabalho. Para quê? Para aumentar o número de emprego? Também. Não é por isso não. Nós temos que dar o valor socialista disso. Para que o homem tenha mais tempo livre. Para que ele possa cuidar dele, da mulher dele, do filho dele, do lazer dele, da cultura dele. Tem que diminuir a quantidade de horas que o operário faz para o patrão. Porque na medida em que diminui, diminuiu a maioria. Na medida em que diminui, libera o homem para ele pensar. Aí eu acho, nesses dois pontos eu acho, que nós podemos dar um passo já quase socialista. Que é o seguinte, educação só pública. Mas sem esconder o público. 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 Mas fica o privado. Não. É público sem o privado. Não se pode pegar dinheiro e investir no negócio da educação. A educação sai do comércio. Ela é um direito fundamental da pessoa humana. Ela é uma obrigação estrutural do Estado. E nós vamos fazer uma reforma da educação de tal maneira que a gente valorize dois grandes fatores. A liberdade de ensino e a igualdade de ensino. É preciso que o menino de sete anos não seja discriminado nesta primeira idade. Porque aqui a pobreza nasce no campo. A pobreza nasce na periferia da cidade. Pelo valor brutal do alojamento. Mas ela se perpetua aos sete anos. Aos sete anos o menino pobre. O menino pobre, ele entra numa escola pública de má qualidade. O menino rico, entra numa escola particular de alta qualidade. Quando eles se encontram aos 18, 20 anos. Um é uma fera. O outro é um coitado. Um vai vir para a privada. Um vai para a rua. Um vai comer tabanabe. O outro vai ter as grandes gratificações. A desigualdade social no país se mede aos sete anos de idade. E contra ela só tem uma solução. Uma escola inteiramente pública. Nenhum tostão entra numa escola. A escola tem que ser gratuita. E ela tem que ser da mesma qualidade. Aqui, no Brasil. O brasileiro tem uma noção de que há esta muralha. Quando ele diz nós e eles, o que ele diz? Ele diz que tem uma separação aqui. Tem um apartheid aqui. Tem uma muralha. Uma muralha que me impede. Ele não tem inveja. É curioso. Das pesquisas que eu tenho feito. O povo não tem inveja. O outro não. Quando você trabalhou, mas eu não tenho dele. O problema é que eu não tenho chance. O problema é que eu não tenho chance. Porque tem sempre um muro que me separa. Tem sempre uma muralha. Uma muralha entre o que eu penso. Entre o que eu posso. Entre o que eu sinto. Entre o que eu gostaria. E aquilo que a sociedade me deixa. Então, o segundo discurso nosso. É, juntos, nós vamos recupar essa muralha. Nem só de pão vive o homem. O homem vive da liberdade. O homem vive do seu direito de ser contrapor. Do seu direito de participar. Porque isso acabou. Então, essa segunda experiência foi finalizada. Nós, os que estamos aqui. Nós estamos começando a terceira etapa. Por isso é que o PSOL se chama PSOL. Porque é partido socialista e liberdade. Partido do socialismo e da liberdade. Que nós vamos restabelecer e liberar. A esperança e o sonho. Muito obrigado pela assistência.